Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. O nosso tema de hoje é amor, razão de viver. E nós vamos contar como é que aconteceu essa música na nossa vida. Como nós já falamos várias vezes, as músicas acontecem de várias maneiras, quer dizer, as mediunidades são despertadas de várias maneiras para a gente compor uma música. E essa música, ela aconteceu depois de um sonho muito bonito que eu tive. Então, aquele sonho, sabe, que parece que o nosso espírito está preparado para ter, aquele sonho que a gente passa muito tempo depois se relembrando. Então, o que aconteceu nesse sonho? Eu me via em um lugar parecido com a Terra, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era a Terra. Mas eu tinha certeza que estava ao mesmo tempo. Então, sabe aquele sonho que a gente fala, eu já estive aqui, parece que eu conheço esse lugar, mas eu não sou daqui. Mas era muito interessante. E alguém ao meu lado me dizia que eu estava ali para sentir emoções marcantes e uma sensação de felicidade. sensação de felicidade, que era a ideia que eu teria, que no futuro todos os seres humanos sentiriam também. Tipo assim, olha, isso que você vai sentir hoje é o que a humanidade vai sentir no futuro. Parecia que tudo ao meu redor era uma beleza assim que eu não conseguia, eu não consigo até hoje descrever aquelas belezas. Parece que a gente perde o parâmetro depois que acorda. E ao mesmo tempo eu sentia um grande estímulo também para praticar o bem. Aí eu imaginava e depois do sonho também passei a imaginar. Mas aquilo era um lugar perfeito? Não era, sabe por quê? Porque eu via pessoas passando necessidades também. Mas o interessante era ver elas serem socorridas. Seus rostos, os rostos delas demonstravam alegria, demonstravam resignação, aceitação. E ao mesmo tempo eu ali, eu não pensei duas vezes. Eu comecei a ajudá-las também, a participar daquele grupo que estava ali ajudando. O sonho passava depressa. Não foi assim, pode ser até que durante o sonho foi muito tempo, mas ali para mim ele estava passando depressa, mas por causa da sensação de alegria, de felicidade que eu estava. Porque eu estava movido por uma força, essa força me estimulava a ser solidário, a ser amigo de todos naquele local. Parecia que eu estava envolvido em uma espécie de fragrância divina, algo divino parecia que estava me envolvendo ali. Mas eu, ao mesmo tempo, eu não me sentia senhor de si. Eu não me vangloriava por causa daquilo. Durante todo o tempo eu tinha humildade, tinha humildade para reconhecer e sabia que eu não era uma pessoa perfeita. Eu sabia que eu tinha muitos defeitos, eu sabia que eu tinha muitas coisas para corrigir na minha vida. e o jeito de corrigir era aquele ali. E mais uma vez eu senti o amigo ao lado dizer, dizer para mim que o caminho do bem já existia. E eu já sabia qual era esse caminho do bem. Bastava que eu colocasse em prática as virtudes deixadas pelo Mestre Jesus, porque ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida, ele era o modelo a ser seguido. Então dava para mim perceber todas essas informações que chegavam ali até mim. Enfim, depois daquele sonho eu passei vários dias com ele na minha mente. E confirmei sim que o sonho é um combustível importantíssimo para alimentar a nossa alma, para nos dar esperança, nos dar esperança em um futuro de luz, futuro de luz para toda a humanidade. O sonho faz isso com a gente. E não precisa nem estar dormindo, sonhar com as coisas boas da vida, sonhar que nós vamos melhorar, sonhar que nós podemos ser uma humanidade bem melhor, em um futuro, e depende de nós, esse futuro está mais longe ou está mais próximo. E a cada dia que eu relembro daquele sonho, eu reconheço que tem que ter sabedoria de alguma maneira para entender que o amor é a grande razão da vida. Estejamos na Terra, estejamos em outra dimensão, estejamos em outro planeta, estejamos onde estivermos, o amor é a grande razão da vida. Pois bem, aquela sensação agradável que eu passei vários dias com o sonho, eu pensava assim, mas eu não posso esquecer desse sonho, eu tenho que deixar ele marcado de alguma maneira. E um dia, aquele mesmo amigo que me acompanhou, me intuiu a fazer a música Amor, Razão de Viver. Que em pouco tempo, depois que eu percebi que aquilo também era para mim transformar em música, que aquele sonho era para transformar em música, foi rápido e nós fizemos a música Amor, Razão de Viver, que eu vou cantar ela para vocês aqui nesse momento. Amor, Razão de Viver Que partia da Terra a um lugar diferente Me sentia feliz radiante naquele lugar Descobri que todos um dia também sentirão a mesma emoção Pois a Terra será parecida com aquele lugar Neste sonho eu podia enxergar as belezas da vida Eu tinha vontade e coragem pra fazer o bem Levava alegria e sorrisos aos rostos sofridos com muito amor Prestava ajuda a todos Sem olhar a quem Eu fui solidário bondoso Amigo de todos naquele lugar Sentia a minha vida Sentia a fragrância divina Para corrigir Devia seguir Buscando o caminho A verdade Pra melhor viver Com fé e esperança Com fé e esperança Com fé e esperança Coragem, amor, caridade Eu via passar Mensagens com todas virtudes Pra se praticar Despertei Despertei Entendi que o sonho alimenta a alma Esteja na Terra encarnada ou em qualquer dimensão Ser sábio é sentir que apenas o bem prevalece O coração E o mal que sentimos não passa de grande ilusão Aprendi que o homem de bem deve reconhecer Usando o saber Que o amor é a grande razão para todo viver Sonhei Sonhei que partia da Terra A um lugar diferente Me sentia feliz Radiante naquele lugar Descobri Que todos um dia Também sentirão A mesma emoção Pois a Terra Será parecida Com aquele lugar O amor é o caminho de todos nós Estejamos em qualquer lugar E nós imaginarmos É esse amor que movimenta tudo É esse amor que vai fazer nós crescermos Como eu disse pra vocês São várias as mediunidades Que são utilizadas para se construir Ou se compor uma música E essa foi estimulada Essa música chegou até mim Claro, depois pela intuição Mas baseada em todos os fatos E todas as cenas que eu tinha visto no sonho Então foi uma mediunidade de sonambulismo E essa mediunidade de sonambulismo Ela está descrita no item 172 Do livro dos médios E ali é descrito que o médio age por influência do seu próprio espírito É a própria alma Que nos momentos de emancipação Vê, ouve e percebe Além dos limites dos sentidos Ou melhor, o médio vive por antecipação a vida dos espíritos É a descrição dessa mediunidade de sonambulismo E nós tivemos a grata satisfação também De gravar essa música E inseri-la no CD Semente da Verdade Do grupo Castelã Meus irmãos Um grande abraço a todos vocês Paz e alegria Em todos os corações Sempre conscientes Que o amor É a grande razão Para vivermos As nossas vidas Em todos os momentos Em todos os momentos